Fala champ! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de mais nada não se esqueça, já curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Não esqueça de se inscrever no meu canal, é muito importante para eu continuar fazendo vídeos de alta qualidade para você. Então vamos lá, hoje o que eu vou fazer aqui? Eu vou demonstrar como que eu desenvolvi o curso O Melhor da Quadra. É isso mesmo, eu vou passar como que é o curso por dentro para você visualizar. O curso começa, estou aqui na primeira página, módulo 1, introdução e conceitos. Essa aula zero, que é o Seja Bem-Vindo, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é através dela que eu vou dar todas as orientações do passo a passo como você tem que fazer para com que você suba de nível. Se você ficar só na teoria, estudar somente a teoria, assistir somente os vídeos vai ser bom. Porém, esse curso foi desenvolvido para você ter a teoria e praticar os exercícios. E ao desenvolver dessa aula, você vai entender exatamente o porquê. Então, nessa primeira aula, é uma aula introdutória, onde você tem que seguir as orientações. Muito importante. Nessa aula 1, eu estarei falando sobre as principais regras. As regras que você realmente tem que saber para jogar uma partida de beat tênis. Eu não fico enrolando, colocando todas as regras, porque são milhares de regras, mas muitas delas desnecessárias para você realmente jogar um jogo, um torneio de beat tênis. As que eu coloquei aqui, dentro desse vídeo, são primordiais. Regras de você saber se a bola bate na linha, se é dentro ou se é fora. Na fita, se a bola batendo na fita, se o ponto continua ou não. Regras dos 3 metros. Você tem que estar atrás dos 3 metros para devolver o saque. Então, tudo isso daí, eu passei na aula 1. Beleza. Vamos descendo aqui para a aula 2. Essa aula 2 é fundamental. Por que ela é fundamental? Para você entender o gráfico de evolução. Ah, Vitor, o que seria esse gráfico de evolução? Eu vou explicar agora mesmo. Pode dar uma olhada no vídeo, que tem duas linhas. Uma linha tracejada. Essa linha tracejada é se você não utilizar o método e continuar jogando. Você vai aprender, mas chega um momento, ela vai aprender aos poucos, a evolução é pequena e chega um momento que ela estabiliza. Ela para, fica estagnado. O que é muito substemista, acontece exatamente isso. E com o método, você faz o quê? Às vezes, você até cai no começo. Por que cai um pouquinho? Porque no começo, você vai ter que desaprender o que você já tinha aprendido. Vou dar um exemplo. Você está jogando com uma empunhadura errada. Mas, por fazer bastante tempo com aquela mesma empunhadura, você já está conseguindo bater na bola. Beleza, não tem problema. O que eu vou propor dentro do curso? Olha, a empunhadura correta é essa. E quando você troca a empunhadura, o que acontece no primeiro momento? O seu jogo piora um pouquinho. É natural. Mas, depois, a evolução é contínua. Por quê? Porque a base foi construída corretamente. Então, é isso que eu passo aqui com o gráfico de evolução. Aula 2. E aí, a gente já fecha o módulo 1. Já partindo para o módulo 2, a gente começa ali com voleio e movimentação. Primeira aula de voleio e movimentação, a gente chega com a empunhadura. Eu até já estava falando um pouquinho sobre isso. E a uma importantíssima. Fundamental. Você tem que aprender a segurar a raquete de beat tênis da maneira correta. Principalmente para evitar lesões. Eu vejo muita gente se lesionando. Por quê? Não segura da maneira correta a raquete. E eu costumo dizer o seguinte. Qual que é a força que você tem que segurar o cabo da raquete? Pensa no passarinho. Se você segurar o passarinho muito firme, você mata ele esmagado. Se ficar muito solto, ele sai voando. Então, a empunhadura você tem que segurar no meio termo. Isso é muito importante. E é óbvio que nessa aula tem muito mais explicação. Não somente essa. Beleza. Depois a gente já vai para ponto zero e split step. Isso é fundamental. Toda hora que o adversário bate na bola, a gente tem que fazer o ponto zero e o split step. E nessa aula eu falo exatamente como deve ser o split step e o ponto zero. Depois a gente desce aqui. A gente na aula 5, tá? Na aula 5 aqui, eu estou falando já exatamente como que eu vou incluir o split step e a movimentação. Porém, tem um detalhezinho. Quando eu coloco a aula 4, dá uma olhada aqui na aula 4, eu coloco mais exercício. O que que quer dizer esse mais exercício? Você tem que anotar esse exercício e praticá-lo. E mais pra frente, você vai ver que na aula 7, eu coloco stop. Então, preste atenção. Isso é muito importante. A aula 4, eu coloco exercício. Vamos ver qual que é o exercício? Eu vou clicar aqui já. Vamos lá. Vamos aqui. Eu estou aqui. Eu passei aqui. Vamos lá. Já está aqui no exercício. Eu estou fazendo o exercício ali. Eu já demonstrei o exercício. Perfeito. Então, esse é o exercício que você tem que praticar. Lembra no começo desse vídeo que eu estava falando exatamente sobre isso? Que nas orientações eu falo sobre isso? Que não adianta só você assistir o curso. Você tem que assistir o curso e aplicar a metodologia. Então, aula 4, exercício. Aula 5, eu já entro aqui com a movimentação split step. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui eu já estou demonstrando para os alunos exatamente como que tem que ser a movimentação de perna. Então, estou ali, já fez o split, foi para frente, fez o voleio. Aí eu já coloco até a movimentação para trás também. Porque esse módulo está escrito lá, voleio e movimentação de perna. Para você entender como que tem que ser essa movimentação de perna para chegar e ter um bom voleio. Fundamental. Algo fundamental. Beleza. Daí eu já vou ali para voleio estático e dinâmico. Já entra aqui na aula 6, voleio estático e dinâmico. Para simplificar, é o que? Voleio estático é sem a movimentação de perna. Você está com as duas pernas estáticas. E o voleio dinâmico é quando você tem que ir para a bola. Você tem que chegar até a bola. Simplificando mais ainda, o estático são mais bolas de defesa. O voleio dinâmico são mais bolas de ataque ou quando você projeta o corpo para a bola. Beleza. E aí a gente já vai para um exercício também na aula 6. Isso é muito importante. Então eu vou dar o play aqui. Esse exercício aqui é exatamente falando. Eu estou fazendo ali o dinâmico. O tempo inteiro eu estou jogando a perna para frente. Se eu estou jogando a perna para frente, eu estou fazendo o voleio dinâmico. Perfeito. Aula 7. Movimentação de perna. Mais dicas de movimentação de perna. Muito importante. Aqui também eu coloco várias dicas de exercícios. Então, já é uma dica de movimentação de perna. Vou passar para frente um pouquinho aqui. Então são exercícios aqui já com 4 pessoas na quadra. Vou dar o play. Um entra na bola, o outro entra. Isso aí já vai ajudando as pessoas a irem até a bola. Isso é muito importante. Um dos maiores erros dos atletas amadores é justamente esse. Eles ficam esperando a bola chegar até ele. E aí não projeta o corpo, não pega a bola o mais na frente possível. E essa aula traz exatamente esse conteúdo. E presta atenção. Isso é fundamental. Eu coloquei lá stop. Ah, o que seria esse stop? A partir desse momento, não é mais para assistir vídeos. Para. Você já anotou o exercício da aula 4 e já anotou o exercício da aula 6. E é importante você repetir durante a semana esses dois exercícios. E um parceiro de treino só. Não precisa de mais do que um parceiro de treino para você fazer esses exercícios e ter uma evolução com essa metodologia. Então, para. Faz exercício da aula 4, exercício da aula 6. E aí depois você continua com o módulo 3. E é dessa forma que é desenvolvido o curso. Beleza. Agora a gente desceu lá para o módulo 3. Aula de curta e lobby. O módulo 3 já fala. É um módulo falando inteiro sobre isso. Curta e lobby. Então, aula 8, curta e lobby. Aula 9, táticas de curtinha mais exercício. Então, aqui já vamos entrar já. Abertura aqui. Então, eu já começo demonstrando aqui como que tem que ser a curta. A altura que você tem que fazer essa curta. jogando de preferência ali, a perna contrária na frente. Olhando bastante para a bola. Pisando, fazendo o retorno. Recuperando para os 3 metros. Não adianta você fazer a curta e ficar lá na frente. Senão, você vai tomar um lobby na próxima bola. Não vai conseguir chegar. Então, é isso que eu falo nessa aula. E tem bastante. Tem um direcionamento de bola. Aqui que eu coloco os cones. Para direcionar. E muito mais coisas aí eu explico nessa aula 9. Beleza. Aí a gente já entra para o módulo 4. Que seria módulo de ataque. Nesse módulo de ataque. A primeira aula aqui do módulo. Aula 10 no caso. Eu falo da tática da piscina. Fundamental essa tática da piscina. Para você entender. Quando você tem que atacar a bola. E quando você tem que só devolver a bola para o outro lado. Em relação aos voleios. Eu falo dessa tática da piscina. Então, preste bastante atenção nessa aula. Que ela vai te ajudar muito a entender isso. Porque eu vejo que muitos atletas amadores aí. Pegam a bola abaixo da linha da rede. E querem atacar ela. E acabam errando, óbvio. Então, essa aula é muito esclarecedora. Depois a gente vem com técnicas de ataque. E mais exercícios. Bora aqui. Vou dar um play aqui nessa aula. Isso mesmo. Você percebe que eu estou o tempo inteiro entrando na bola. Nesse exercício. E o meu parceiro. Ele está o tempo inteiro se defendendo. É um exercício que eu adoro fazer. Faço ele nos meus treinos. E vai te ajudar muito a ir para a bola e atacar. Isso é muito importante. Projetar o corpo para cima da bola. Nos ataques. Nos ataques. Porque as pessoas acham que o ataque é só movimento de braço. E não. O principal é projetar o corpo para a bola. Então, essa é a aula de ataque. E já vamos aqui para a aula número 12 agora. Na aula número 12 é como fazer a pressão ofensiva. Eu gosto muito dessa terminologia pressão ofensiva. Porque as vezes o que as pessoas entendem é assim. Putz, eu tenho que atacar o tempo inteiro. E não é uma realidade. Porque o ataque, ele é para definir o ponto. E na maioria das vezes, no beat tênis, a gente tem que exercer a pressão ofensiva de forma que o adversário acaba errando a defesa. Tem uma diferença muito grande em relação a ataque e pressão ofensiva. E nessa aula eu falo exatamente como deve ser a pressão ofensiva. E depois dessa aula, eu vou dar um play aqui. Na aula, para vocês darem uma olhada. Eu fazendo a explicação da pressão ofensiva. Deixa eu jogar um pouquinho mais para frente aqui. Exercício. Vamos lá. Exercício 2 aqui no caso já. Os adversários já começam ali em uma pressão ofensiva. Uma, duas, três bolas, quatro para matar o ponto. É exatamente isso. Acabei de explicar a diferença do ataque para a pressão ofensiva. A pressão ofensiva é isso. Você vai entrando nas bolas. Mas não é entrando para ser a última bola. É para exercer a pressão. Para o adversário ficar defendendo e levantando para você. Até que chega uma hora que você vai fazer aquele ataque fulminante que vai acabar com o ponto. Nesse caso aqui, vocês perceberam que foram quatro bolas para ter o ataque fulminante. Beleza. Isso é muito importante. E aqui, na aula 12, já tem o stop. Lembra? No stop, nesse caso aqui, vai ter que pegar o exercício da aula 9 e o exercício da aula 11 e praticar durante a semana. Eu aconselho a praticar duas vezes na semana. E aí, depois, volta a assistir a aula 13. É sempre assim. O curso foi desenvolvido para isso. Então, em seis semanas, você vai conseguir terminar esse curso. E vai ter uma evolução gigantesca se você aplicar essa metodologia do jeito que eu estou falando. Assiste o módulo. Anota os exercícios propostos e depois pratica e volta a assistir. É assim que funciona. E agora, a gente vai lá para o módulo 5. Módulo de defesa. Estou descendo aqui. Técnicas de defesa e exercícios. É importantíssimo entender como defender após um lobby. Isso daqui é uma coisa que o pessoal não pensa muito. Os amadores não pensam em que depois que você dê um lobby, você tem que preparar a defesa. Principalmente se o lobby foi profundo. Porque essa defesa sua, você tem que entrar mais na quadra para cortar o tempo de reação do seu adversário. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Deu o lobby e aí já prepara a defesa. Se o lobby ficou curto, que nem acabou de acontecer com o João aqui agora, ele deu o lobby, mas ficou curto. Então, ele tem que afastar e fazer a defesa em leque. Mas, se o lobby foi longo, ele tem que entrar na quadra e fazer a defesa com a cabeça da raquete alta. Beleza? Já vamos aqui para o módulo 6. Devolução de saque. Fundamental, né? Importantíssimo. Devolução de saque. Já tem exercício aqui de devolução de saque. Vou mostrar agora mesmo esse exercício. Já fui aqui para frente. Estou dando algumas explicações aqui, primeiramente. Ó, esse exercício eu adoro. Você pega um amigo só, ele saca do meio da quadra ali, ó. Não precisa ir lá do fundo. Por quê? Esse treino já tira o tempo de reação. Você começa a devolver com menos tempo de reação. Fica mais rápida a bola. Chega mais rápida para você fazer devolução. Isso ajuda demais. Então, acabamos de finalizar a aula 15 e na aula 16 já tem outro stop ali, ó. Fez o stop, vai pegar o exercício de devolução de saque, tá? E também as técnicas de defesa, que são próximos, exercícios bem próximos. E você vai aprender muito executando esses exercícios na prática. E lembre-se, precisa só de mais um parceiro de treino, somente isso. Então, desceu aqui. Nós já vamos agora para o módulo. Desceu, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Modo de evolução de saque. Modo de gancho. Modo 7. Beleza, deixa eu abrir o módulo. Primeira coisa, muito importante, tá? Para você entender, são as zonas da quadra. Antes de fazer um gancho, tem que entender as zonas da quadra. Qual é o momento que eu vou fazer um gancho ofensivo, que eu vou atacar com o gancho. Qual que é o momento que eu vou voltar o gancho para o outro lado da quadra. Um gancho mais defensivo, tá? E qual o momento que eu vou ter que jogar um gancho lá para cima, um gancho lobby, tá? Então, essas zonas da quadra vai te esclarecer bastante sobre isso. Deixa eu dar um play aqui, ó. Zonas da quadra. Aula 17. Vamos lá, vou passar um pouquinho aqui para frente. Já estou explicando ali sobre as zonas da quadra. É esse gráficozinho que eu queria mostrar para você. Eu simulo aqui através do semáforo. Então, na parte verde aqui, é uma parte de ataque. Você pode entrar com o gancho atacando se você está batendo a bola nessa zona da quadra. Se você está na zona amarela, é uma zona que você vai recuperar a quadra. Então, você passa mais essa bola. E se você está na zona vermelha, provavelmente você chegou totalmente quebrado. E aí, você vai ter que voltar essa bola. Normalmente, é com um lobby, tá? Porque a bola já passou a altura que você consiga fazer com que ela passe rente à rede. Então, você vai ter que jogar ela lá para cima. E é óbvio que essas zonas da quadra, elas mudam de acordo com a pessoa. Por quê? Quanto maior o nível, um atleta profissional, vou dar um exemplo. A zona verde aqui, ela vai entrar mais aqui, vai pegar mais metade da zona amarela. Um atleta profissional, até os 5 metros da quadra ali, ele está atacando a bola. Então, é importante ter esse entendimento. Beleza? Depois, zonas da quadra, eu vou falar sobre o gancho mesmo, propriamente dito. E aí, táticas de gancho. Nessas táticas de gancho, eu vou falar como deve ser o gancho de acordo com a bola. E já vamos lá para o módulo 8. No módulo 8, a gente vai falar sobre Smash e Verônica. No Smash ali, já tem um exercício. E é exatamente isso que eu quero mostrar. Vamos lá para o exercício de Smash. Passar um pouquinho para frente. Esse é um exercício que eu gosto muito. Porque é a base do Smash. Você tem que estar com o quadril lateralizado. E quando você tira o pé direito da areia, você já trava o seu quadril. E é um exercício que você pode fazer sozinho. Não precisa de ninguém. É importantíssimo você estar com o quadril lateralizado e equilibrado. E esse exercício simples vai te ajudar exatamente nesse ponto. E aí, é óbvio. Você já tem outros exercícios que eu estou passando aqui. E aí, você precisa de uma pessoa para estar lançando a bola para você só. Não precisa nem ser um professor. Muitas vezes, é óbvio. Se tiver um professor, melhor ainda. Mas pode ser só um amigo jogando a bolinha para cima. Beleza? Então, aí a gente já tem no próximo as táticas de Smash. E a gente entra na Verônica. A famosa Verônica ali, que é o Smash. Do lado oposto aqui. Um Smash um pouquinho mais difícil de ser executado. Mas muito legal. Beleza? Depois aqui dessa aula de Verônica, já tem o Stop de novo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar o exercício de gancho. Desce e pega o exercício de Smash. E pratica durante a semana. Lembre-se, duas vezes já é top. Se você fizer duas vezes esses exercícios, com apenas mais um amigo, você consegue executar. E a sua evolução, ela é garantida. Depois desse módulo de Smash e Verônica, a gente vai para o módulo 9, que é Saque e Primeiro Voleio. Saque e Primeiro Voleio. Vou abrir esse módulo aqui. Na aula 23, eu falo sobre saque e sobre exercício. Lembre-se, saque é o movimento mais importante do beat tênis. Então, você vê que tem uma aula até mais extensa aqui. São mais de 13 minutos de aula ali. Porque é muito importante você entender o passo a passo como ter um saque perfeito. Então, voltou aqui. Eu vou colocar agora o exercício. Vou colocar lá para frente. Tem as Golden Tips. É muito legal eu falar sobre isso. Várias aulas aí, eu trago uma Golden Tip para você. E aí, eu já estou falando ali sobre o tos. Lançar a bola para dentro da quadra. Algo importantíssimo. Nossa, esse exercício simples. Dá para fazer sozinho. Sozinho para fazer o exercício. De colocar a raquete na areia. Eu vou até voltar um pouquinho. Coloca a raquete na areia ali. Na frente do pé esquerdo. É óbvio que no curso eu falo exatamente como tem que ser feito. Aqui eu estou falando de uma forma mais breve. Mas ali, coloca a raquete na frente. Lança a bolinha para ela cair em cima da raquete. Meu, exercício top. Top, top. Tem pessoas aqui que já vieram fazer aula comigo. E ficaram impressionadas. Com o quanto. Falaram, Vitor, eu não consigo mais evoluir. Pessoas que estavam jogando A já. Nível A. Não consigo mais evoluir meu saque. Ele não sai mais. Está estagnado. E eu dei esse exercício. E a pessoa falou. Nossa, parece mágica o que você fez. Por que parece mágica? Porque eu treinei o tos dele. O lançamento. Que é o mais importante no saque. O tos representa 80% do saque. Beleza. Então, já falei aqui sobre a aula de saque. Depois, na aula 24. Eu falo sobre táticas de saque. E na aula 25. Fundamental. Fundamental. Eu vejo muitas pessoas pedindo para mim. Vitor, onde que eu faço o primeiro voleio? Está aqui. Está dentro do curso. Onde tem que ser feito o primeiro voleio. E como tem que ser feito. Muito bacana. Essa aula é fantástica. Tem que assistir. Essa aula aqui é muito esclarecedora. Olha lá. Onde ele faz o primeiro voleio. Nesse caso. Eu vou falar só desse caso aqui. Para você já entender algum pouquinho. Até voltei aqui. Ele sacou. Bola baixa. Devolução baixa. A bola estava quase na areia. O que ele tem que fazer nessa bola? Só resta uma coisa para ele. Lobby. Jogar o lobby ali. Na 2 para 3. Que foi exatamente isso que ele aprendeu nessa aula. Então o Miguel fez certinho ali. Devolução baixa no pé. Quase na areia ali. Só restou uma coisa. Subir essa bola para dar tempo e fazer a defesa 2 mesh. E é óbvio que nessa aula eu dou todos os conceitos necessários para você saber onde você tem que fazer o primeiro voleio. Algumas pessoas falam terceira bola. Então já falei aqui sobre a aula 25. E agora nós vamos para o módulo 10. Efeitos e deslocamentos. Fundamental também essa aula. É muito importante você entender os efeitos que existem no Beach Tennis. E como deve ser feito os deslocamentos em quadra. Eu já falei um pouquinho isso lá no começo. Com deslocamento com split. Para o voleio. Deslocamento para o voleio. E aqui eu venho falar mais de uma forma globalizada. Muito importante aqui ó. De quem é a bola de meio. As pessoas direto chegam e falam isso. Vitor, mas quem é a bola de meio. E nessa aula 27. Eu respondo uma pergunta frequente. De quem é a bola de meio. E ó. Olha que legal. Esse exercício é top demais. Uma pessoa ali ó. Fica jogando a bola sempre no meio. Quem está do lado da quadra joga sempre para o meio. E quem está na diagonal da bola. É que tem que fazer essa bola. Porque isso é uma via de regra. É óbvio que no meio do jogo. Às vezes. Quando você entra a bola. Pega mais na frente do que seu parceiro. Não tem nenhum problema. Mas essa é uma via de regra. Quem está na diagonal da bola. É que pega a bola de meio. E aí lá na aula 28. A gente tem ali. Como deslocar o adversário. E já tem um stop. Nesse stop. Tem que parar. Fazer durante a semana. As aulas ali propostas. Nosso exercício proposto. Para continuar. Módulo 16. Sobre competição. A comunicação. Então na aula 29. Eu distincho tudo. Sobre a comunicação entre a dupla. Algo fundamental. Depois. Aula 30. Rituais e rotinas. Tem que ter isso. O bich tenista tem que entender sobre rituais e rotinas. Ah Vitor. E aí. O que seria o rituais e rotina? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. O Nadal. Acredito que você já tenha assistido ele jogar. Ele tem vários tiques. Que as pessoas falam. Mas não é nada de tique. Ele é um ritual. E o ritual vai ajudar na concentração. Então. Nessa videoaula. Eu explico exatamente como você criar os seus rituais. E também além de rituais. Rotinas. E vamos finalizar com o módulo 12. Descendo aqui. Vamos lá. Vou descer. Descendo para o módulo 12. Dupla mista e simples. Nesse módulo. Eu falo bastante sobre a dupla mista. Muitas pessoas amam jogar dupla mista. Eu aconselho. Tanto as mulheres quanto homens. Estarem jogando dupla mista. É um ótimo treino. E é muito gostoso. É uma vibe muito legal. Principalmente os torneios dupla mista. É algo muito bacana. E também treino de simples. Exercício de simples. Táticas de simples. Jogo de simples. É muito bom. Eu treino toda semana simples. E vai te ajudar. E muito. Eu vejo que as pessoas não treinam simples. E a simples ajuda muito. Principalmente em direcionamento de bola. Parte física. Então direcionamento de bola. Parte física. Volume. Treinar bastante volume. Toda bola é sua. Então ajuda bastante. Jogo de simples. E treino de simples. Também. É isso aí. E além disso. A gente tem uns módulos extras. Que vai te ajudar. E muito. Tem bônus. Tem special class de bônus. Tem os e-books ali. Tem o e-book para vocês. Tem a matriz da excelência. A matriz da excelência. O que é a matriz da excelência? Eu tenho alguns profissionais. Trabalham comigo. E fiz uma live com eles. Nutricionista. Preparador físico. Coach mental. Todos eles estão ali. Para você entender. E as mentorias ao vivo. Que estão gravadas ali. Ali já está. Aqui já estão. Todas as mentorias. Esse é o módulo 17. Bom. É isso aí. Então. Esse é o curso. O melhor da quadra. E ele vai te ajudar. E muito. A desenvolver. No beat tênis. E trocar. O seu nível. De jogo. E lembre-se. É importante você. Assistir as aulas. Praticar. A sua evolução. Será garantida. Um grande abraço. E clique aí. Curta esse vídeo. Inscreva-se no canal. E até a próxima.